Fala pessoal, chegamos aí a nossa segunda aula, agora a gente vai trabalhar especificamente sobre cada assunto, tá? Dashboard a gente já falou na apresentação, agora a gente está aqui na linha de atendimento. Na linha de atendimento você vai ter uma fila de clientes que chegaram e estão aguardando o atendimento, em uma fila de quem você já está atendendo, tá? Quando você clica em abertas ele vai trazer tudo que está em movimento aqui. A parte de resolvidos é o mesmo que arquivados do WhatsApp Web, tá? E aqui é por busca, você pode fazer uma busca por um contato, por uma etiqueta, por um atendente, isso tudo pode estar acontecendo. Eu vou mandar uma mensagem de um outro número para cá, para vocês entenderem como vai ser essa dinâmica. Acabou de chegar uma mensagem de um número pessoal meu e ele vai estar aqui, ó. Eu posso aceitar essa mensagem e iniciar uma conversa ou eu posso olhar o que está acontecendo aqui se eu tiver uma automação. Se eu tiver uma automação, como está aqui esse exemplo, eu posso deixar esse cliente conversando com o robô até o momento oportuno de eu entrar. Eu vou dar um passo a mais nessa automação para que vocês possam ver. Ali eu tenho três opções. Tenho interesse, não entendi direito, entendi, quero saber o preço. Eu vou dizer que eu tenho interesse. Eu vou digitar um no meu celular, ele vai responder, ok. Só um minuto, já vamos lhe atender. Então esse é o princípio básico de um atendimento automatizado, tá? Começa com uma automação e vai direcionar esse cliente para uma fila. Ao longo do curso você vai entender como funciona. Agora eu quero atender esse cliente. Eu clico em aceitar e ele vai vir para o ticket de atendimento. E a partir de agora a automação deixa de existir e quem tem que conversar com esse cliente somos nós, né? Só um minuto. Você vai mandar uma mensagem para ele e ele já vai começar a interagir com você. É assim que funciona essa parte de atendimento. Agora a gente vai estar começando a conversar. Então ele deixou de estar aqui no ar guardando e já vai vir para o atendimento. Beleza? Então essa é a parte 1, onde você recebe a mensagem e dá início a um atendimento. Se quiser finalizar, você pode finalizar. Vou mostrar mais algumas coisas diferenciais que tem aqui. Vou fazer uma nova técnica. Esse caso aqui, vou clicar aqui, vou começar a atender esse cliente, tá? Só clicar em aceitar. Ele já veio para cá. Vindo ele para cá. É um cliente novo? Eu coloco a etiqueta de cliente novo. Não, é um aluno novo. Então eu venho aqui e coloco a etiqueta de aluno novo. Para quê? Para que eu possa identificar com quem eu estou falando ou qual estágio da negociação esse contato está. Por quê? Nós temos aqui, ó. Se ele é um cliente novo. Depois ele pode passar para a aba de negociação. Ele pode também ter o contrato fechado. Fechou o contrato. Ótimo. Depois é só dar acompanhamento e prosseguimento que tem que fazer. Ah, enviei para a matriz. Enviei para a matriz. Ele vai ser numa aba de um enviei para a matriz. Isso vocês vão entender agora, na ala Kanban, tá? Na aba Kanban, perdão. Eu vou deixar ele aqui como contrato fechado, tá? Eu vou vir aqui em Kanban e eu tenho aqui uma fila de contrato fechado. Se esse cliente já está com o contrato fechado e eu vou enviar ele para a matriz, o documento dele, eu só troco ele de aba e eu já vou saber quem está aqui e foi enviado para a matriz. É uma questão de organização que você vai entender o seu atendimento e vai poder mensurar aquilo que você está fazendo, tá? Todos os seus contatos vão bater e vão ficar aqui. Você vai classificar sobre o que está acontecendo e que faz o negócio esse cliente estar. Agora, na próxima aula, a gente vai falar de Kanban. Eu vou deixar você meio de ночetar. Já ganhando depois isso só vencer a amizão $12,00 under a 10⁣1, nem tinha 1⁣4, legatriz que sempre mais 5000 que enforcementiremos. Então, agora, eu conto acompanhava mais... Vem, então eu vou deixar es Shelby.